E agora falando mais do ponto de vista do investidor. Você já deu sua opinião, Fábio, sobre essa questão? Tira o dólar da conta. Mas para muita gente a impressão que fica é, cara, lá atrás eu podia pagar R$4,90 e o S&P estava mais barato. Agora eu vou pagar R$5,40 e o S&P está nas máximas. Será que a gente não vai ter uma correção? Vai entrar no momento errado? O Brasil está atrativo de certa maneira, porque a gente acabou ficando barato, defasado em relação aos mercados todos que subiram. A gente ficou para trás. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Tem o mesmo estudo que ele fez dos perfis de investidor do cara que só comprava, só investia quando a S&P batia uma nova máxima. E nos últimos 20 anos é a melhor performance. Sempre que bateu a nova máxima, você compra, a bolsa vai continuar subindo. É uma questão de momento. A coisa mais difícil que existe para a gente, como educador, e o trabalho que o Arraes faz lá na Speed, também é desafiador, é explicar para o brasileiro que não é o agora. É o daqui a 10, 15, 20 anos. É onde você vai ser premiado. Elas esquecem as pessoas que tudo na vida leva tempo. A Malu que mexe com saúde, emagrecimento. Ninguém emagrece em uma semana. Não. Ninguém emagrece em uma semana. O que você emagrecer em uma semana, se você fizer do jeito radical, não é sustentável. Você vai engordar tudo nas duas semanas seguintes. Ah, os três dias. Tudo leva tempo, certo, Malu? Tudo leva tempo. Comeu hambúrguer, já... A gente negligencia isso com a única coisa que é comprovada matematicamente, que o tempo é seu melhor amigo. Porque no peso, você não vai conseguir fazer a fórmula dos juros compostos, você não vai ter as variáveis exatas. Nos investimentos você tem. E o N é o exponencial, é o tempo. Então, essa história de, ah, o S&P está caro, eu vou esperar uma correção. Tem gente que está desde outubro sentado, a gente até cedeu bancos e sofá para a turma sentar, porque desde outubro faz 338 dias que o S&P não tem uma correção de 2%. Imagina o cara que está esperando uma correção do S&P. Cara, é quase um ano sem cair mais de 2%. É absurdo. Não teve uma oscilação negativa de 2% no intraday. Não é que não foi só o fechamento. No intraday não teve uma oscilação negativa de 2%. Isso com o juro subindo, pô. 5,25%. Por que esperar? Sendo o quê, Bruno? A gente não está falando dos últimos cinco anos. A gente está falando de uma bolsa que tem 150 anos de dados e histórias para você fazer backtest de tudo. E sempre, sempre nos Estados Unidos, nesse mercado, quando você olha, qual que é os maiores retornos? O longo prazo. Agora, o nosso desafio? Ensinar para um brasileiro que o longo prazo é de verdade. Ele não acredita nisso. Eu estou fazendo a pesquisa para a aula de segunda-feira. 130 bilhões de reais no ano passado foram gastos com aposta esportiva. Aqui no Brasil? 20% do orçamento de uma família de baixa renda é destinado à aposta esportiva. Já está interferindo em compras de consumo básico. Por quê? Porque o cara acha que vai apostar no Flamengo e Corinthians e vai ficar milionário no dia seguinte. Não vai. Pelo contrário, ele está jogando... Se apostar no Corinthians, aí está difícil. Então, assim, o nosso maior desafio hoje é fazer ele dar um passo para trás e confiar que aqueles 56 reais que ele está gastando por mês em aposta esportiva pode não parecer nada. Mas se ele investir todo mês aquilo, daqui a 5, 10 anos ele vai ter um belo de um patrimônio para ser um complemento de renda para ele. Não vai mudar a vida, mas vai ser uma ajuda. Não vai ser um dinheiro desperdiçado como ele está fazendo agora. Talvez até mude a vida, sabia? Porque, por exemplo, nós nos enveredamos por esse caminho de empreender no digital. Aí o pessoal fala, pô, o dinheiro que você ganhou empreendendo é muito maior do que o que você ganhou investindo lá atrás. Então, o seu investimento foi à toa. E não foi, porque a gente só empreendeu porque tinha dinheiro guardado. Perfeito. A gente não teria feito esse caminho. E o curioso é que, como você disse, isso é dado, está público. Famílias gastam 20% da sua renda apostando. Aí quando você fala para o cara, pô, investe 10%? O cara fala, absurdo você falar para o cara que é pobre para investir 10%. O cara gasta 20% da aposta. Perfeito. Perfeito. E isso que o Fábio falou, talvez tenha a ver com a questão do cara achar que não vai ter resultado se ele investir só 50 reais, 100 reais. Tenho uma live com os assinantes da Finclass recentemente e um assinante levantou a mão e perguntou, cara, eu tenho condição de guardar bem pouco, coisa de 100, 150 reais. Então, acho que não é o momento para mim ainda. Se é o que você consegue hoje investir, comece com 150. Melhor do que falar, eu não vou investir, então eu vou gastar 150 com aposta. Não faz o menor sentido. E uma outra coisa que eu ia trazer também, sobre a questão de a gente ficar olhando o patamar do dólar, lembrar de quando ele era mais fraco. Você lembra como, você até falou do S&P, já parece que está caro, né? Você lembra qual que era o discurso, o que o mercado esperava para a economia norte-americana no começo do ano passado? Era um clima de recessão. Falava-se que ia ter recessão nos Estados Unidos, porque a gente não tinha ali pistas tão concretas de que a inflação estava cedendo. Então, pessoas até falavam que podia, eu juro, continuar a subir. E aí, putz, teve depois quebra de banco médio lá nos Estados Unidos, lá para março. Pintava-se uma cena horrível para o S&P. E como que o S&P terminou o ano? Terminou em alta. Então, é muito difícil a gente olhar e falar, putz, essa bolsa do principal país do mundo, da economia mais aberta, que fornece o melhor ambiente para as empresas prosperarem. Eu vou ficar de fora desse mercado, tentando especular a hora de entrar e sair? Se a gente está investindo para o longo prazo, vamos comprar hoje. Pode ser que a gente passe por alguma correção. Se a gente segue uma alocação estrutural, a gente vai comprar um pouco mais no momento que o negócio cair. E a gente vai ser recompensado no longo prazo. Até aproveitando que você fala com bastante gestor estrangeiro também. Inclusive, vai estar uma viagem que vai fazer lá para os Estados Unidos. Perfeito. 23 de setembro estaremos lá. A gente vai levar uma turma de pessoas que querem conhecer o mercado norte-americano. A gente vai visitar grandes nomes. A gente vai... Morgan Stanley, a gente vai visitar a Oak Tree, a Blackstone, a maior casa de private equity do Brasil. Wellington. A gente quer dar uma experiência de Wall Street. Como que é trabalhar no principal mercado do mundo, mercado mais competitivo, uma imersão de uma semana. Estou extremamente ansioso. E falando com esse pessoal, qual é a visão deles de Brasil e de economia americana? O que eles falam assim? Você pergunta de Brasil, o cara... O que vem na cabeça dele? Cara, incrivelmente, eu percebo... O Fábio pode trazer uma opinião diferente que eles olham menos para a questão política. Eu lembro uma coisa... Porque você vai ficar olhando o dia inteiro, né? Não para disso aí, né? Perfeito. Então, quando pergunta sobre a questão do governo... Primeiro assim, mesmo o gestor que tem um mandato para comprar apenas ações de países emergentes, ele está olhando pouco para o Brasil. Ah, você pensa, um fundo de países emergentes, aí é o lugar para o Brasil ter um bom espaço. Não, não tem. É pouco representado. O cara vai ter bastante China, Índia, vai ter outras geografias. Aí você pergunta, pô, você está acompanhando o cenário político? O cara não está prestando. Está olhando mais preço e está olhando o custo de oportunidade. Que enquanto o juro nos Estados Unidos está alto, como você falou, você não tem que tomar muito risco. Você tem ativos de extrema qualidade que estão oferecendo um retorno um pouco mais previsível. Então, eu acho que é preciso o juro lá fora baixar para que aumente um pouco essa vontade dos estrangeiros tomarem mais risco e vão passar a olhar mais para o Brasil. Então, eu não acho que estão olhando para o cenário político, eu não acho que nem por isso que eles não estão investindo agora, acho que é porque o juro lá está muito alto, não tem por que olhar tanto para o risco. Ele nem bota o analista para olhar às vezes, porque lá tem tanta coisa que ele fica só em mercado. Às vezes ele vai olhar a parte fundamentalista mesmo, vai olhar o balanço de Petrobras e o gringo precisa olhar empresas grandes aqui no Brasil, senão ele não tem tamanho para comprar, o nosso mercado não é muito profundo. Só a NVIDIA é maior que a nossa bolsa inteira. Perfeito, perfeito. Então, o cara está olhando valuation, ele está olhando fluxo, ele está olhando uma perspectiva de moeda, está olhando menos para o cenário político, se é Lula, se é um cara mais à direita. Tem um ponto, a gente perdeu espaço em alocação mesmo de emergente, o Brasil diminuiu no último rebalanceamento um pouco, por tudo que está acontecendo e por perspectiva, mas é um pouco do que o Arras falou, tem muita coisa que está atrativa. Até nesse aspecto de emergente, China, fazia anos que China não estava em um valuation tão baixo como está agora. E perspectivas um pouco melhor. China o que joga conta, todo mundo sabe o que joga conta. O cara é um ditador lá, então já está no preço. Entendeu? Ninguém discute. Ninguém discute, porque todo mundo sabe que o cara é um ditador. Olha como a coisa é engraçada. Todo mundo vai ter gente nos comentários surpreendendo assim, como assim que o Jinping é um ditador? Tem duas coisas que a gente precisa esclarecer também. Uma é mostrar, pensa que saiu um grande player de emergente do caminho, foi deletado do mundo e o Brasil não ganhou participação, que era a Rússia. A Rússia tem zero hoje de participação em tudo no mundo e o Brasil não assumiu esse papel. E isso não é desse governo ou do governo passado. É quanta coisa que a gente precisa melhorar aqui em termos de atratividade para investidor internacional vir com vontade para cá e ficar. Você não acha que foram até dois, porque a China ficou também ininvestível durante um tempo, quando ela foi lá e falou, se eu estou de educação, não pode lucrar. Sim, teve isso. Foi 21, final de 21, começo de 22. Sim, tem isso. Isso que assusta. E o Brasil não cresceu. E o Brasil não cresceu. E um contraponto, que tem que tomar muito cuidado, que isso deve ter nos comentários, que sempre tem aquele cara que fala, a BlackRock tem 12% de Cielo, 14% do outro. Existem empresas estrangeiras, BlackRock, Avangard, State Street, que são gestoras de ETFs. ETFs são fundos listados em Bolsa. E vários ETFs têm Brasil na composição. Um dos principais ETFs do mundo, que é um que pega as 10 mil maiores empresas do mundo, tem alocação em Brasil. 0,70% dele é Brasil. Então, se o cara compra aquele ETF, a BlackRock automaticamente tem que comprar essas ações aqui no Brasil para compor esse portfólio. Não é porque ela quis comprar, que ela achou bonito. Ela nem sabe o que ela está comprando. Tem uma maquininha lá que olha assim, e compraram aqui esse ETF. Quanto tem de Petro? Tem 100 ações. Compra 100 ações de Petro lá. Compra 5 ações de Vale. Então, assim, você vai ver que alguns gringos são até majoritários em algumas empresas, mas é porque tem ETFs. Não é o gringo que veio aqui, estudou, conversou com o dono da empresa, conheceu a empresa e falou, eu vou investir nela. É investimento passivo. E aí E aí